Música Olá, um acordo de cooperação assinado com todos os canais do Poder Executivo vai possibilitar a oferta de mais informação e cidadania na TV digital aberta. A previsão é de que isso ocorra até 2019, nas cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes. O projeto envolve os Ministérios das Comunicações, da Educação e da Saúde, além da Secretaria de Comunicação Social, da Fiocruz e da EBC. Os ministros Arthur Quioro, da Saúde, e Ricardo Berzuini, das Comunicações, e o presidente da EBC, Américo Martins, falaram sobre como vai funcionar a TV digital aberta. Filipe, qual é a importância da assinatura desse ato de hoje? Acho que a maior importância é que nós asseguramos efetivamente que nós vamos ter na TV digital os canais do campo público trabalhando para disseminar informação em todo o Brasil, implantando uma rede de transmissores em todo o país que permita fazer chegar a TV digital com informações sobre saúde, cultura, educação e a própria programação da EBC. Agora, ministro, vai ser, essa TV digital ajuda a unir as informações, tanto da cultura quanto da saúde. Por que o senhor falasse um pouquinho sobre isso? Nós vamos ter, na verdade, vários canais que vão, cada um com a sua estratégia, a partir do seu ministério, transmitir informações, transmitir programação de qualidade que vai estar disponível para toda a população. A vantagem da TV aberta é que é um serviço que está disponível para qualquer um que tenha um receptor digital de TV ou um conversor para uma TV antiga ou uma TV já com conversor embutido. Ou seja, é assegurar progressivamente o máximo de alcance possível para os canais públicos e para o canal do governo, que é a NBR. E, com isso, amplia a diversidade de informação e também serviços importantes. No caso, o canal da saúde, levando informações sobre saúde para fortalecer a prevenção, para fortalecer o papel do SUS e para garantir que as pessoas possam estar bem informadas sobre seus direitos na área da saúde. O senhor falou de, até 2019, atingir as cidades com mais de 50 mil habitantes? 100 mil habitantes. Mais de 100 mil habitantes. O que o senhor fala um pouquinho sobre isso? Nós fizemos uma programação, um planejamento para, nos próximos anos, até 2019, nós chegarmos com esse sinal digital, com todos esses canais previstos, para todas as cidades com mais de 100 mil habitantes. O que assegura uma cobertura de grande parte da população brasileira. É claro que o ideal é chegar a todas as cidades, mas, evidentemente, exige um investimento adicional. Então, vamos trabalhar para ampliar o máximo possível o alcance da TV pública, das TVs, dos canais, do poder público, para levar essa diversidade de informação ao cidadão brasileiro, que permita que ele tenha a opção de assistir, além da TV comercial, também as TVs públicas. Como é que está a agenda? Ela está cumprindo o cronograma? Como é que está a implementação da TV digital? Nós estamos cumprindo o cronograma até 2018. O sinal analógico será desligado em todo o Brasil, evidentemente, com todas as cautelas para que ninguém fique sem o serviço. Mas nós queremos cumprir esse cronograma para permitir que a população brasileira tenha acesso a uma TV com imagem melhor, com som melhor, e, ao mesmo tempo, possamos usar a banda dos 700 MHz para ampliar o serviço 4G de telefonia móvel no país. Ou seja, é combinar o papel da telefonia com o papel da TV digital e prestar um serviço melhor para o povo brasileiro. Ministro, existe estimativa de orçamento, no caso das TVs públicas, ele vai ser compartilhado entre os dois ministérios? Como é que isso vai funcionar? Exatamente. Nós estamos com um planejamento que envolve investimentos crescentes até 2019 para implementar essa rede de transmissores em todo o Brasil. Isso vai permitir atender tanto o canal da saúde, a NBR, a EBC, o canal da educação e o canal da cultura. Eles vão chegar na TV aberta, por favor? Sim. Essa é a importância. Porque hoje, por exemplo, a TV escola está na TV fechada. Tem uma programação muito interessante, eu próprio assisto quando posso, mas é uma programação disponível só para quem tem TV a cabo. Quando você tem a TV aberta, você vai poder, qualquer cidadão que tenha o receptor, possa efetivamente usufruir dessa programação que leva à cultura, leva informações, ajuda dos estudantes na apropriação das informações que recebem na escola, reforça o ensino, ou seja, no caso da saúde, levar informação sobre prevenção para muita gente, levar informação para profissionais da saúde, e isso permite um crescimento. Como eu disse, o ideal é chegarmos a todos os municípios do Brasil. Esse é um passo ambicioso que devemos cumprir posteriormente, mas desde já essa programação de planejamento para chegar a todos os municípios com mais de 100 mil habitantes. Agora, esses canais que os canais públicos vão assumir, são dos canais que hoje são ocupados pelas emissoras privadas, não é isso? Na verdade, existe um processo que, a partir da limpeza da banda de 700, vão ter disponibilidade de mais canais em outras faixas. Poderemos construir efetivamente a disponibilidade para que tenham os canais disponíveis para todos os canais públicos poderem fazer sua transmissão. Presidente, então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito da importância desse ato hoje. Esse é um ato muito importante para a democratização da comunicação no Brasil, porque nós vamos, através desse ato, levar em conjunto vários canais, alguns públicos, como a TV Brasil, outros do Executivo, como a NBR, e muitos canais de serviço da cidadania, o canal da educação, o canal da cultura, para uma grande maioria do povo brasileiro. Porque esses canais todos têm bons conteúdos, mas a gente precisa chegar definitivamente na maioria da população. Então, o acordo aqui é que juntos a gente divida custos, inclusive, que vai viabilizar essa operação para todos, para chegar e conseguir atingir todas as cidades com mais de 100 mil habitantes. Então, isso é fundamental, na verdade, para a gente melhorar a qualidade da comunicação pública no Brasil. É a chance de popularizar as informações públicas. Exato. É uma boa forma de chegar a uma grande parte da população, porque nós temos, de novo, conteúdos de qualidade, conteúdos muito bons do ponto de vista público, do ponto de vista da cidadania, mas nós precisamos chegar em boa qualidade, de forma atrativa, na maioria dos cidadãos. Olha, em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, é a possibilidade de produzir e veicular as informações do canal de saúde com a qualidade da TV digital. Mas é muito mais do que isso. É a possibilidade de integrar conteúdos, de poder trabalhar junto a dimensão da cultura, da educação, da cidadania e da saúde, fazendo com que a gente tenha a possibilidade de produzir, junto à sociedade brasileira, uma reflexão mais crítica sobre a vida em sociedade, sobre a comunicação governamental, sobre as atividades públicas, sobre o que o Sistema Único de Saúde está produzindo, e, acima de tudo, mobilizando as pessoas para que pensem a saúde em uma outra dimensão, a saúde enquanto direita, a saúde enquanto educação, a saúde enquanto cidadania, a saúde enquanto cultura e a saúde também enquanto prevenção e controle das doenças. Sem dúvida nenhuma, é um marco do que nós podemos e vamos viver daqui para frente, em termos de comunicação. É uma oportunidade também dessas pessoas terem acesso a informações que às vezes não passam na TV fechada? Sem dúvida nenhuma, até porque como a dimensão é diferenciada, você não tem a demarcação dos interesses da propaganda, da relação comercial, é possível ir a fundo em temas que a sociedade brasileira tem direito e pode ter acesso de maneira mais qualificada, de maneira mais aprofundada, não necessariamente de uma maneira chata, porque a comunicação, o conteúdo pode ser muito bem trabalhada, de uma maneira lúdica, prazerosa, que haja interação, até porque a TV digital vai nos permitir no futuro coisas como, por exemplo, você está falando sobre o controle de uma doença por vacina e a pessoa usando o controle remoto poder rapidamente ver se o calendário de vacinação está em dia, obter qual é o posto de saúde mais próximo que ela pode vacinar. Isso não está falando de um futuro muito distante, não. A partir da TV digital, dos aplicativos, das funcionalidades, nós vamos ter várias possibilidades de uso da comunicação, dos conteúdos, inclusive como serviço, numa prestação de serviços à sociedade que vai poder interagir numa maneira completamente diferente. Acho que nós estamos entrando num outro mundo, numa outra era com a TV digital e com essa integração de conteúdos que está sendo produzidas a partir deste acordo entre os diferentes ministérios, o Canal Saúde da Fiocruz e a EBC. E aí